Por uma diferença de apenas seis votos, os deputados federais mantiveram o veto da presidente Dilma Rousseff ao reajuste dos servidores do Judiciário. A matéria polêmica estava em discussão desde o mês de setembro. De Brasília, Mariano Maciel tem mais informações. Dos 394 presentes, 251 votaram pela derrubada da decisão da presidente. Mas para que isso acontecesse, eram necessários pelo menos 257 votos na Câmara. Ao todo, 132 votaram contra o reajuste e 11 se abstiveram de votar. Dos 53 petistas que participaram da votação, nove contrariaram a orientação do governo e se posicionaram pela derrubada do veto. Também houve dissidência no principal partido da oposição, o PSDB. Três tucanos votaram pela manutenção da decisão da presidente. Para barrar o reajuste, o governo alega que a medida causaria um impacto financeiro de mais de 27 bilhões aos cofres públicos nos próximos quatro anos. Como não houve votos suficientes para derrubar o veto entre os deputados, os senadores acabaram não votando este item da pauta. A bancada do Agri na Câmara votou da seguinte forma. Pela derrubada do veto, votaram os deputados Jéssica Salles do PMDB, César Messias do PSB, Flaviano Mello do PMDB, Alain Rique do PRB e Major Rocha do PSDB. E pela manutenção do veto, Raimundo Angelim, Léo de Brito e Cibá Machado, ambos do PT. E pela manutenção do PSDB.